Oi Chiquinha, Chiquinha do Cafundó Meu bem, você chora, eu tenho dó Quero ir na sua casa, pra me emprosear com você Mas seu pai é muito bravo, isso faz me aborrecer Pois se um dia eu chegar, e ele não me receber Eu vou dizer muita coisa pra ele E fazer ele correr Atrás de mim, atrás de mim, atrás de mim Oi Chiquinha, Chiquinha do Cafundó Eu não vou na sua casa, meu bem, você chora, eu tenho dó Oi Chiquinha, Chiquinha do Cafundó Eu não vou na sua casa, meu bem, você chora, eu tenho dó Eu me caso com você, isso custa o que custar Mesmo que seu pai não queira, assim não pode ficar Pode ser que alguém descubra, o que nós fomos aprontar Já perdemos muito tempo, meu bem O jeito é nós dois casar Fazer o que, fazer o que, fazer o que Oi Chiquinha, Chiquinha do Cafundó Eu não vou na sua casa, meu bem, você chora, eu tenho dó Oi Chiquinha, Chiquinha do Cafundó Eu não vou na sua casa, meu bem, você chora, eu tenho dó Eu já fiz uma casinha, bem na beira de um regato Arranjei umas galinhas e umas cabeças de pato Nós casando vem os fio, de três, nós inteira, quatro É o mais certo deste mundo, meu bem Pra nós que mora no mato Fazer o que, fazer o que, fazer o que Oi Chiquinha, Chiquinha do Cafundó Eu não vou na sua casa, meu bem, você chora, eu tenho dó Oi Chiquinha, Chiquinha do Cafundó Eu não vou na sua casa, meu bem, você chora, eu tenho dó Oi Chiquinha, Chiquinha do Cafundó Eu não vou na sua casa, meu bem, você chora, eu tenho dó Oi Chiquinha, Chiquinha do Cafundó Eu não vou na sua casa, meu bem, você chora, eu tenho dó Eu não vou na sua casa, meu bem, você chora, eu tenho dó